Dona da rua mais famosa do bairro do Limoeiro, Mônica completou 60 anos no início do mês e agora ganhou sua festinha Com roupa especial para receber outras celebridades da turminha, incluindo o Cascão e o Cebolinha que se comportaram Ela ganhou uma mesa com docinhos e um bolo feito pela confeiteira Carole Crema A Magali comeu um pedaço só que eu tô de prova Entre eles, alguns ilustríssimos, a começar pelo criador Maurício de Souza Que contou algumas histórias da personagem ao lado da própria Mônica Sua filha é inspiração para a menina do vestido vermelho Havia outros dois representantes da família Souza que também inspiraram os quadrinhos Mauro, o Nimbus, e Marcelo, o Marcelinho certinho, caçula dos 10 irmãos na vida real De presente, a Mônica vai ganhar uma série de ações ao longo do ano Entre elas, o retorno do seu circo, tirinhas gigantes na empena de prédios, intervenções artísticas, espaços imersivos em shoppings E um projeto envolvendo 82 bibliotecas pelo país Coisa fofa